Oi gente, bom dia! Estou aqui em Buenos Aires agora, mais uma viagem nas minhas férias que eu só tenho essa época pra viajar, então estou viajando de novo, estou aqui em Buenos Aires. Vou gravar vlog pra vocês, não sei se vídeo de comprinha porque aqui não tem tanta coisa legal pra comprar. Eu já vim pra cá em 2014 e agora estou aqui de novo, estou no hotel super legal, depois eu vou mostrando tudo pra vocês aos poucos, mas eu cheguei agora, agora são 4h30 aqui. E eu vou procurar alguma coisa pra comer e vou no supermercado comprar porque tem uma mini cozinha aqui no quarto, então eu já vou aproveitar pra comprar algumas coisas de café da manhã e tudo mais. Eu não sei quando esse vlog vai pro ar porque tem os da Disney, tem os de comprinhas de Miami e tudo mais, então tá tudo meio que atropelado, mas vocês vão ver aí, acho que bem depois, hoje é dia 2 de janeiro, então acho que vocês vão ver bem depois. Mas é isso, então gente, agora estou aqui na Argentina e irei gravar tudo pra vocês, então, dá várias dicas daqui que eu sei bastante coisa já e aí eu passo tudo pra vocês. Ó gente, eu vim até aqui o Mac comer, é R$159, vem a batata, o refrigerante e aí você escolhe o do dia. Hoje é quarta-feira, é esse miércoles, é o triplo Mac. É um preço legal, R$15, né, mais ou menos convertendo. Ó gente, pedi umas coisas pra comer, o Gabriel pediu um do dia, que é aquele que eu mostrei pra vocês, eu pedi uma salada, saiu R$110 e o frango, ah, o frango é a parte, saiu R$150, aí eu pedi os condimentos e eu pedi também os 5 dedos de mussarela que eu amo. E aqui tem R$89, que fica R$8, e aí tudo deu R$398, que fica R$40, mais ou menos, convertendo, fica R$39, mais ou menos, mais ou menos o mesmo preço aí do Brasil, né, que a gente pagaria. Então acho que valeu a pena. Agora acho que também deve ser gostoso, né, deve ser igual a todos os mesmos. Ó gente, a salada é bem servida, igual dos Estados Unidos, aí eu pedi um frango de grelhado, né, é bem mecheado. Então eu vou comer agora, veio o molhinho de azeite, aqui não tem tanta opção de molho, veio esse negocinho também. E aí eu vou comer isso agora, acho que é bem mais saudável do que comer essas coisas que o Gabriel tá comendo, tá vendo? Veio o aquamole, o molho de queijo, as batatas, e aqui é o que eu pedi, de queijinho, ó, é pequenininho. Bom dia, gente. Ontem eu parei de gravar porque o Gabriel passou mal, tivemos que voltar para o hotel. E agora a gente vai, acordou agora há pouco, me arrumei e tal, e agora a gente vai almoçar, tomar café da manhã. A gente vai lá no Mac, que tá numa promoção, duas mesalunas, que é um croissant, mais um café, 50 pesos, e dois donuts e um café, 50 pesos. Então a gente vai pegar um cada um, que aí cada um come um donut e um croissant. Ó, gente, eu ia pedir esse aqui, ó, só que a gente mudou de ideia. A gente pediu, eu pedi três mesalunas, né, que é um croissant, com café com leite, porque esse aqui era só com leite. Aí eu pedi, ficou 75, e o Gabriel pediu, tipo, um pão com ovo, né, e bacon. Aí esse foi, cadê ele? É esse aqui, ó, 9,90, né, aí deu 215, que deu 21 reais o café da manhã. Eu achei caro, né, porque a gente ia gastar 100 aqui, mas o Gabriel mudou essa ideia. Ó, gente, chegam as comidas. Eu pedi um donut de chocolate também, 25 pesos cada um, esse é o pão do Gabriel, e eu pedi essas daqui, ó, de três, porque elas são pequenininhas, tá vendo? Aí eu acho que eu ia ficar com fome, e eu acho que elas são doces, né? É. Ó, gente, eu não gostei dessas médias-alunas, porque elas são doces, eu não gosto de comer doces de manhã. Aí o Gabriel pegou pra mim mais um pão, aí é ovo, bacon e queijo. Ficou 90 pesos, porque ele pegou um suco pra ele também de laranja. Aí eu vou comer esse aqui agora, que é bem melhor, que eu vou comer salgada de manhã. Bom, gente, agora que a gente comeu o café da manhã, a gente tá saindo do hotel de novo, a gente vai lá na Calé, Florida, na Casa Rosada e na Galeria Pacífico. Aí é os pontos turísticos daqui, né, e aí eu vou filmando pra vocês. Talvez hoje eu já faça algumas comprinhas. Ó, gente, cheguei aqui na Casa Rosada, a Casa Rosada tá aqui. E aqui é uma praça, ó, ó, o cachorro solto. É uma praça, é bem bonita aqui a arquitetura, as pessoas que estão comendo piquenique ali. É bem bonito, ó. E foi super pertinho, acho que deu uns 10 minutos andando, né? Bem pertinho do hotel, deu pra vir andando tranquilamente. Agora eu vou tirar uma foto ali na Casa Rosada e mostrar o mais perto pra vocês. Ó, gente, aqui tem uma história sobre a cor da bandeira. Olha, ó, porque lá em cima tá a bandeira que é azul e branca, né? Aí aqui tá falando, acho que antes ela não era dessa cor. E aí eles colocaram falando que essa aí ia ser a cor da divisão. Eu sou péssima com o espanhol, mas é do combate a alguma coisa da pátria. Ó, gente, que linda aqui. A arquitetura é muito linda, sério, eu fico admirada. Olha a igreja da Argentina. Bastante, gente, a foto tá bem conservadinha aqui. Ó, mas pra ser sincera, essa é a parte mais bonita da cidade, porque pra lá tá fazendo xixi. Ó, gente, esse aqui é o Banco Nacional da Argentina. Eles lá no aeroporto tem lugar, eu não sei se aqui tem, mas lá eles trocou os pesos. Eu comprei os pesos aqui na Argentina mesmo, porque lá então tava muito difícil de achar. E aqui eu acho que foi um dos melhores preços que eu encontrei. Ó, gente, eu comprei... Um real dava pra comprar nove e vinte e cinco pesos. Foi essa a cotação que eu peguei nesse banco lá no aeroporto. Tava mais barato, mas em conta aqui no Brasil, no Brasil, porque no Brasil tinha pra encomendar, ficava 17 centavos. E aqui saiu mais ou menos 10 centavos o peso. Ó, gente, agora tô bem pertinho da Casa Rosada, não pode entrar. Aqui tá com esse dia de 2019, né, porque acabou de virar, hoje é dia 3 de janeiro. E é bem bonito, ó, lá em cima tem umas estátuas. Ela tem bastante detalhe, a casa. Ela não é bem rosada, né? Ela é um terroso, né? Um salmão, vai, não é muito rosada. Mas é bem bonito. Ó, gente, a gente tá fazendo tudo andando, né? Aí ali é a Casa Rosada, que é uma praça. Ó, e aqui, ó, aqui é o Porto Madeiro. E aqui é um centro cultural. Eu não sei se dá pra entrar. A praça tá em reforma também. E acho que a gente vai até o Porto Madeiro agora, que é pra lá. Ó, gente, aqui tem um museu agora, que é um barco, né? Enorme, e ele é muito antigo. Ele foi construído em 1874, é isso daqui, ó. Ele tá bem conservado. Ai! Dá pra ir visitar lá dentro, mas eu não vou entrar, porque eu não gosto de barco, navio, essas coisas. O navio Gabriel fez entrar. Olha, é muito antigo. Muito antigo. É dois pesos pra entrar. Dois pesos não, vinte pesos. Dois reais pra entrar aqui no museu. E ver as coisas bem antigas. Eu sei que ela até gosta dessa parte de história, eu acho bem interessante. Olha, é muito antigo. Tudo muito antigo. Que louco. Olha que lindo esse chapéuzinho. Eles foram alguns dos participantes da expedição que teve em 1901 a 1903. Expedição Antártida. Ó, gente, aqui é uma outra parte pra passar. É muito grande, sério. Aqui tem esses camarotes, que eu acho que deviam ser quartos, né, camarote? Aqui é onde chega a sala de marco. É? Olha que lindo aqui também, tem uma clara boia. Bonita, né? Aqui era a sala de máquina, então camarote não é quarto. Tem uma espada, olha. Parece que tá até com sangue aqui. É sério, olha. Ó, aqui é a sala do comandante. Que louco. Mas não dá pra entrar. É a sala do comandante. Obrigada. Uma micro cozinha também não dá pra entrar. Aqui. Olha, tem uma piazinha. Tem uns... Tem cílios ali. Gente, que minúsculo. O Gabriel está admirado com a estrutura do navio. Mas pensa, gente, isso é muito antigo. Pra eles terem feito isso, tipo... Olha os detalhes que tem. Pra eles terem feito isso, tipo... Séculos atrás. Muito inteligente, né? E agora que já acaba o passeio. Já dá pra subir por aqui. Tá tremendo muito esse negócio aqui. Tá tremendo muito. Aqui, olha. É a salveira de oficiais que foram pra expedição. Mãezinha, as cadeirinhas. Tem as fotos deles aqui também que participaram. Ó, gente. Agora a gente vai ser expulso do navio. Porque o Gabriel quer dar uma de comandante. Sai da linha. Ó, e era aqui. Que eles pilotavam e viam por ali, ó. Onde dava. E aqui acho que é uma... Como é que chama isso mesmo? Eu tenho nome. É uma reserva aqui, né? Se eu só quebrar, você tem essa daqui. Que tá apoiada aqui. Ó, gente. Aqui é a vista de cima do barco. Olha como tá sujo esse rio. Olha. Muito sujo, né? Uma pena. Eu acho que aqui nem deve ter peixe essas coisas, né? Meio sujo, né? Então, acho que não deve ter mais. Olha que bonito esses negócios também. É maciço, né? Ó, que bonito. Aqui também. Foi ali, ó, que eu... Ó, é uma janela. Eu achei que fosse um vidro. Ali que a gente estava. E aí, aqui é a parte de fora, já. Dá pra subir ali em cima ainda. Deve ter uma vista bem bonita. Aqui onde eu tô é o Porto Amadeiro, viu, gente? Eu esqueci de falar. Ó, tem vários outros aqui. Não é mesmo, mas esse aqui que é o histórico, né? Olha essas cordas. Sempre quis encostar. Nossa, olha, é muito dura. Uma corda de navio. Ó, que top. Ó, gente, agora eu sentei num banquinho aqui, ó. Bem... Bem aqui no Porto Amadeiro. É bem bonito aqui, ó. Esses prédios a gente não sabe se é residencial. Eu acredito que deve ser esses maiores. É bem bonito. Aqui é a parte rica, sabe? De Buenos Aires. Que é bem bonito. A gente vai vir aqui hoje de noite de novo porque vai ter o Tango. E é pra cá ou é pra lá, eu não sei. Mas é bem bonito aqui, ó. Tem restaurante aqui também. E aqui é um Porto, né? Mas é um Porto arrumadinho. Não é que nem o de Santos, que o de Santos não tá pra passear assim, né? Não, que bonito. Ó, gente, aqui tem uma farmacê, que é uma farmacê daqui, mas tem bastante maquiagem. Lá dentro eu não posso filmar porque eu já soube disso no Urubai. Então eu vou entrar lá e vou ver se achar uma coisa legal. Depois eu mostro meus vídeos de comprinhas pra vocês. Na Galeria Pacífico tem um Starbucks ali. Aí agora eu tenho que entrar no shopping, né? Foi bem pertinho do Porto Madeira que eu parei ali na farmacê. Eu comprei umas coisinhas aqui, ó. E eu vou mostrar os vídeos de comprinhas pra vocês. Ó, esse shopping, ele é muito, muito lindo, sério, gente. Vou mostrar lá dentro. Olha como é lindo, gente. Parece uma igreja, sabe? Olha que linda essas pinturas. Tá com a árvore de Natal ainda. Só tira dias três, né? Olha que lindo, gente, sério, muito lindo. Muito lindo, é que ela tem um prato de sol. Ó, gente, aqui tem uma MAC. Eu vou entrar pra ver os preços, mas é a MAC Pro que tem aqui, não é a MAC normal. Sabe aqueles produtos mais prestes, só se maquiam. Ó, gente, aqui eles não colocam muito os preços na vitrine, mas aqui tem, só pra vocês terem a noção, ó. O vestido tá... Tira o último número, né? Fica R$300,00 esse vestido. Eu acho que é. E esse aqui tá... Esse aqui? Tá... R$700,00, né? R$650,00. É muito caro. Gente, olha como ele é lindo, sério. Ele é muito fino. Ele é tipo um gratemir, sabe? Só que assim, as lojas são muito caras. É tudo muito caro aqui. Ali no meio ainda é mais bonito. Ó, gente, aqui é um shopping, ele tem três andares. Três andares... É, três andares é que não é subsolo. Aí aqui são um pouco das lojas que tem. Tem casa de câmbio aqui também, se alguém quiser vir trocar dinheiro aqui. De comida, tem a Havana aqui, que a gente comprou agora. Eles não usam sacola de plástico, mas eles usam essa daqui de tecidinho, assim. Todas as lojas aqui ou as do Nendon, sacola. E deixa eu ver de comida. Cadê a comida? Aqui ó. E o Subway. Top. Ó, gente, aqui tem uma loja da Inglot também, mas é bem cara, que eu vi os preços pela internet. O preço é bem carinho. Ó, gente, vou almoçar agora. Eu pedi um frango com queijo e cebola. E chama Suprema Fugoseta, num lugar só de frango. Foi... Foi R$179,00, o Gabriel fez um de champignon. É tudo com frango. E aí deu R$459,00. R$45,00. O almoço tem uma peste pra cada um. Olha que bonitinho que é o lugar. Chama Ave... Ave Sessa. Ave Sessa. Olha que bonitinho. Ó, gente, agora a gente vai tomar sorvete. Tem esses daqui. E tem um de mafo aqui. A gente pediu um de mafo, ó. É desse aqui, Luciano. Dizem que é muito bom. O Gabriel pediu uma casinha, ó. R$130,00. A sorvete é a mesma cara do mundo. Cacinha... Tá filmando, velho. Uma casinha de R$13,00. A terceira não é minha. Ó, gente, pediu o meu. É de pistache com o Alfa Jara Havana. Ele é bem grande, ó. Opa. Muito, muito bom. Sério, acho que a sorvete é meio que artesanal, sabe? Muito saboroso, muito gostoso. Mas é bem caro. R$130,00 foi. Ó, gente, essa saída aqui da Galeria Pacífico, que é pela MAC, daqui já na Rua Florida, que é uma rua que tem vários comércios já, ó. É enorme essa rua. Tem muita coisa aqui. Eu vou dar uma andada e mostro pra vocês se achar alguma coisa legal. Porque aqui tem uma falabela. Ela é bem famosa, né? Se eu falava que era uma rocha de departamento, tem muita coisa. Então eu vou entrar lá pra ver algumas coisas. Eu não tô filmando dentro das lojas, porque o pessoal aqui da Argentina é meio chato com isso. Mas se eu conseguir, eu filmar alguma coisa pra vocês nessa loja. Ó, gente, aqui é um andar só de coisa masculina. Tem quatro Zares a loja. Ó, muita coisa masculina, mas é caro. R$139,00 uma bermudinha. Não, uma calça. Gente, tem uma Zara aqui, super top, tá com oferta. Vou entrar lá pra ver alguma coisa legal. Ó, gente, aqui é a vitrine da Zara. É muito caro as coisas. Eu achei, tipo, é mais caro do que no Brasil. Tipo, uns R$30,00, R$40,00. Ó, esse vestido aqui, ó, tá R$200,00. Boa cara, né? Aqui tem a Arcor, é muito boa essa Arcor. Tem aquelas balas de caramelo dele muito top. Ó, gente, aqui tem aquelas balas de caramelo que eu amo. E aqui tem de café que não tem mais no Brasil. Tá R$49,00, R$100,00. R$49,00 pesos de R$100,00. Ó, gente, estamos andando a rua toda. Ela é muito comprida. E eu acho que a gente já tá perto do nosso hotel. Tanto que a gente já andou. Tem loja tudo igual, ó. Calabela, todo dia. Tipo, não tem necessidade de andar. A avenida é a inteira, entendeu? Porque as lojas são todas rivais. Tem outras da Dora aqui, que tinha lá atrás. Tem essas lojas que são muito bonitas. De lembrancinhas, mas tá bem caro as lembrancinhas. Bom, gente, cheguei aqui no hotel. Deu pra vir andando da Florida até o hotel. É muito perto, dá pra fazer tudo muito andando aqui. E agora a gente vai pro hotel, porque a gente vai pro Tango hoje. Então a gente vai dar mais descansado, tomar um banho, se arrumar. E aí pra gente ir pro... Pra gente ir pro Tango. Então agora eu vou mostrar o hotel pra vocês, tá bom? Gente, olha o cachorro ali, tadinho. Aqui é o hotel, Babel Sweet se chama. Ele é muito moderninho, gente, sério. É muito legal. Ó, gente, aqui tem bicicleta pra alugar. 40 reais por dia. Dog in new. É 40 reais, 400 pesos por dia. Pra ficar com a bicicleta. E tem malto também, mas o Gabriel não trouxe a carta dele. E aqui é o hotel. A gente vai subir aqui no lugar de conveniência. Tem um lugarzinho aqui que eles servem café da manhã. E aí agora a gente vai subir pra ver a piscina. Ó, gente, aqui tem um terraço. Nossa, tá sol agora. Não, não dá pra ver muita coisa. E a piscina é no andar de cima ainda. Ó, gente, aqui tem uma piscina, só que ela fica na sombra. E aí tá um vento aqui também, ó. Tem uma churrasqueira também. A churrasqueira é isso, né? Tá linda. Ó, gente, o quarto é muito grande. Muito, 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 muito. Aqui tem o banheiro, né? Quando logo entra tem o banheiro. E aqui é o quarto. Olha que grande, gente. Muito grande. E aqui tem uma mesinha, né? Não tem micro-ondas, nem frigobar. Só tem uma mesinha. Aqui tem um armário. Aí aqui tem uma TV. Ele é muito grande, sério. E aqui é a varanda que eu tava ontem filmando pra vocês. E a varanda, ela é compartilhada, né? Todos os quartos dão na mesma varanda. Não tem divisão. Aí é meio ruim, né? Tem que manter sempre fechado aqui pra ninguém passar sem querer ir te ver. Mas é isso. O quarto, gente, ele é muito grande. E assim, eu gostei bastante. Porque o preço também é bem em conta. Eu vou deixar o nome do hotel direitinho aqui embaixo pra vocês. Caso alguém esteja vindo pra Buenos Aires, queira vir e tal, pra ficar no hotel. Eu achei o preço é bom. Eu não lembro quanto ficou cada diária, mais ou menos. Mas o preço é bem em conta. E dá pra fazer tudo bem perto, assim. E o quarto é bem legal. Gostei bastante do quarto. Achei grande, confortável e tal. Então é isso. Agora eu vou descansar um pouco. E quando eu for pro Tango, eu falo com vocês. Bom, gente, tô aqui no Love do Hotel agora. Me arrumei um pouquinho melhor, né? Porque o lugar é fino. E a gente vai lá pro... Pro... Pro tango do Madeiro. Que eu já fui, da outra vez que eu vim, eu fui nesse tango também. E eu decidi agora de novo. A gente tá esperando a mulher vir buscar a gente. E aí, eu chegando lá, eu filmo um pouco pra vocês. Mas é bem legal. O preço é bem em conta. Tem o jantar e tudo mais. E eu peguei o lugar executivo, que é um pouquinho mais perto do palco. Pra gente ver um pouco melhor. E a mesinha e tal. Muito legal, gente. Sério, é um passeio super legal. O que tem que fazer quando vem aqui pra Argentina. Quando eu chegar lá. Então, eu mostro pra vocês melhor. Ó, gente. Chegamos aqui já. Tá aqui lá pra entrar. Estamos esperando. A gente já comprou pelo internet. Então... Agora é só entrar mesmo. Ó, gente. Chegou o primeiro prato. O prato principal. Eu pedi uma salada de... Uma salada, né? E aí, essa massinha dá pra comer também. Uma delícia. Da outra vez, eu também pedi esse mesmo prato. E o Gabriel pediu um frango de seriado. Veio três pedaços de frango. Ó, gente. Eu pedi um filé de peixe. Porque eu não como carne, né? Então... Eu tinha peixe. Eu tinha frango recheado com presunto. E aí, eu pedi o peixe. E o Gabriel pediu um bife de enxurice. Veio três batataços. E o meu veio um purê de batata. É muito pequeno, gente. É um micro docinho. Tem umas maçãzinhas aqui. Oi, gente. Bom dia. Agora, gente... É de manhã, né? Ontem eu cheguei e já dormi do tango. Porque a gente chegou uma da manhã aqui. Eu tava super cansada. E hoje, a gente vai lá pro Caminito. Que é aquela rua super bonita. Que fica perto do estádio do Boca Juniors. E depois a gente vai no Obelisco e no Outlet. Que ontem a gente sentou com o pessoal brasileiro. E eles deram a dica de uns outlets que tem lá na Avenida Córdoba. Então, a gente vai lá ver se realmente vale a pena. Se de repente tem alguma coisa baratinha pra comprar. E fica bem perto do hotel. Então, acho que vale a pena ir. Ó, gente. Vemos comer aqui de novo. Eu acho que é o que tá mais valendo a pena pra comer. De café da manhã. Eu pedi um pão igual que o Gabriel tinha pedido ontem. Que é pão com ovo e bacon e queijo. Eu pedi. O Gabriel pediu assim. Negócio que eu não gostei que é doce. E é isso. Eu acho que é o mais barato assim. Pra comer e comer bem. Gente, a gente saiu agora aqui do MEC. A gente pediu um Uber. Porque é mais... Muito bom. Porque é mais barato pedir o Uber até mesmo do que andar de transporte público aqui. Tipo, pra duas pessoas acaba saindo muito mais barato. E isso aí ia demorar mais. Ia demorar mais também. E o Uber até o Caminito que é longe fica... 11 reais. 118 pesos. Então assim, acho que vale a pena. E aqui no McDonald's tem o Wi-Fi. Então deu pra pedir. E agora a gente vai esperar ele aqui na frente do MEC. Gente, cheguei aqui. Aqui é muito lindo. É tudo muito colorido. Aqui tem bastante legocinha de graça. De graça. Tá louca. Baratinha. Olha que bonitinho esse aqui. Olha esse cachorrinho que fofo. Gente, o legal aqui do Caminito é que tem muita lojinha de coisinhas pra comprar. Quanto mais você vai entrando aqui no Caminito, mais barato fica. É muito engraçado. Porque é uma loja do lado da outra e uma é mais barata que a outra. Sério. Aí dá pra comprar bastante lembrancinha. Bem mais barato que no centro, tá? Pelo menos. Ó, gente. Tem bastante bonita aqui. Parece mais tranquilo do que a cidade em si. Aqui é a parte mais bonita, né? Do Caminito. Ó, tem Havana aqui, amor. Dá pra tirar umas fotos bem bonitas aqui. E aqui tá tendo uma feirinha. Mas eu ainda não paro pra olhar as coisas aqui da feirinha. Depois eu olho. Ó, gente. Aqui já é a parte mais assim, populosa, digamos. Aqui fica onde sai o pessoal das excursões e tal. Aqui tem uma casinha de artesanato. Tem muito artesanato aqui, né? Ó. E a gente já comprou um monte de coisa de lembrancinha muito barato, gente. Vale muito a pena comprar aqui. Eu vou mostrar algumas coisas nos vídeos de comprinhas, mas vale muito a pena comprar por aqui do que comprar lá no centro, viu, gente? Fica a dica. Ó, gente. Aqui é um centro cultural. E aqui tem mais coisas assim coloridas e tal. Muito legal. Ah, olha. A gente veio até aqui o estágio de Boca Juniors, La Bombolera. E tem um museu lá dentro. A gente vai ver como é que faz pra entrar, quanto custa. Se vale a pena entrar. Ó, gente. Entramos aqui no estágio. No estágio não, né? No museu. Custa 380 pesos por pessoa, 38 reais. Meio caro, né? Mas... É a AN? A visita é livre, sem guia. Ó, gente. Aqui tem todos os uniformes que eles já usaram. Todos. Achei legal essas bolas com esses telões aqui pra ver. Ó, quando eles ganharam aqui 2005. A Sud-Americana. Aí tem um pouquinho da partida. Que legal. Ó, gente. A gente entrou aqui no estágio. Um senhor passou na minha frente. A gente entrou aqui no estágio. É pequeno, eu acho que a Vila Belmiro é maior, não é? É assim. Ó. Só dá pra ir até aqui. Quem comprar o VIP consegue ir ali na grama. Mas... Pode ser aqui, gente. Aí pra ir na grama tava 70 reais. E o tour guiado. Bom, gente. Voltamos aqui pro hotel. O Uber agora ficou 210 pesos. Ficou mais caro porque tava naquele preço dinâmico. E aí, gente. Voltou pro hotel agora. Vamos pegar mais dinheiro pra gente almoçar agora. E aí eu vou terminar esse vlog pra não ficar muito grande. E aí depois, no próximo eu gravo agora a metade do dia e amanhã. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui pra mim. E se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo pra ficar ligadinho nos próximos vídeos. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.